Alô, alô! Está no ar mais um programa da Rádio da Proíndio para debater os desafios da educação durante a pandemia nas comunidades quilombolas, ribeirinhas e indígenas. Hoje vamos falar do ensino à distância e da difícil decisão sobre o retorno às aulas nas escolas. Conversamos com líderes comunitários e especialistas em saúde, educação e justiça para trazer todos os lados dessa discussão tão importante. Vamos nessa? Em todas as regiões do Brasil, governos, educadores, pais e mães estão discutindo a volta às aulas presenciais nas escolas, seja para 2020 ou 2021. Mas essa decisão varia muito de uma região do país para outra, tanto pela situação da pandemia em cada local, ou seja, a evolução do número de casos, internações e mortes pelo coronavírus, quanto pela realidade das escolas. E por que essa situação é tão complexa? Discutir a volta às aulas na pandemia é discutir a segurança da saúde de muitas pessoas. Afinal, a comunidade escolar não é formada só pelos estudantes, mas por professores, funcionários e as famílias de todos eles. Também não existem saídas óbvias para garantir a continuidade do ensino. Encontrar uma forma de manter os alunos estudando e, ao mesmo tempo, proteger a saúde de todos os envolvidos é uma tarefa que exige diálogo entre a comunidade escolar, as prefeituras, o governo estadual, as associações e o Ministério Público. De acordo com o epidemiologista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Diego Xavier, reabrir as escolas nesse momento poderia levar a um grande aumento do número de casos e mortes pela Covid-19 no país. O número de pessoas que vivem com algum fator de risco, ou idosos, que vivem com uma criança essa idade escolar, de 3 a 17 anos. E a gente chegou ao número de cerca de 10 milhões, que vai acabar o desenvolvimento social, porque ela vive com uma criança, essa criança vai voltar para a escola e o vírus vai ficar dentro de casa. Só nessa população a gente chegaria a quase 40 mil novos óbitos, para ter uma ideia do tamanho do problema. Além disso, o Brasil é um país extremamente diverso. Cada município possui uma realidade própria e, portanto, medidas específicas em relação à pandemia devem ser adotadas pelo poder público, para que a retomada das atividades escolares seja segura em cada local. Segundo Salomão Age, professor da Universidade Federal do Pará e coordenador do Fórum Paraense de Educação no Campo, quando se trata das comunidades rurais, as peculiaridades são ainda maiores. Uma situação como essa da pandemia, que atinge a todos, entendeu? Com a gravidade, a extensão, para que ela seja enfrentada, a gente precisa somar forças, entendeu? Reunir junto para pensar o que funciona para cada lugar. Pará, os problemas são comuns em todos os territórios rurais. Se você pensa que as soluções podem ser a mesma para todos, não vai funcionar. O Pará é imenso. Então, se eu tivesse que resumir para você, como é que, então, a gente resolveria, a gente resolveria se em cada município o gestor da educação chamasse, não só os professores, se ele chamasse os representantes das comunidades, porque faz toda a diferença se a escola está num assentamento, se a escola está numa aldeia indígena, se a escola está numa comunidade quilombola. Não é porque é rural que é tudo igual, não é. O diretor da escola indígena Waiwai, em Uriximiná, Eduardo Waiwai, aponta sua preocupação com a eventual transmissão da doença dentro da aldeia. Existem famílias indígenas que moram junto com as crianças, adultos, grupo de riscos, idosos, principalmente idosos também, que moram junto. Por isso, os professores não podem aproximar das crianças para poder não levar essa doença dentro da família. E o professor quilombola em Óbidos, Marcelino da Silva Sena, lembra do risco no transporte escolar. Nós temos alunos que vêm de outra comunidade usando transporte fluvial. Nós temos alunos também que vêm da colônia, que é um local mais afastado do centro da comunidade, que eles vêm de transporte, vêm de carro, via terrestre. Então, é em torno de 40, 45 minutos dos locais onde esses alunos se deslocam para cá, para a escola. Em torno de 20 a 30 alunos que utilizam o transporte escolar. Apesar de o governo do Pará já ter autorizado a retomada das aulas presenciais em algumas regiões do Estado, até a gravação deste programa, o Baixo Amazonas não estava liberado para esse retorno, pois ainda se encontrava na fase laranja de flexibilização da quarentena. O que significa que as taxas de contaminação, internação e mortes ainda não diminuíram o suficiente. No mês de julho, as prefeituras de Oriximiná e Óbidos liberaram a reabertura das escolas apenas para que os professores pudessem preparar o material didático para os estudantes trabalharem em casa. Mas mesmo que de forma remota, essa ainda é uma decisão preocupante para os moradores das comunidades, como explica a Claudinete Colé, coordenadora da Arquemol, Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos de Oriximiná. Os professores estão indo para as escolas, professores, barqueiro, as agentes de alimentação, elas estão indo para as escolas, preparam um caderno de atividade, e aí elas vão de casa em casa, onde tem os alunos, e levam essas atividades e vão explicando para os pais como é para os pais ajudarem seus filhos a fazerem essa atividade escolar. Aí a nossa preocupação é a seguinte, nós estamos com transmissão comunitária, nós sabemos que nossas escolas quilombolas não tem só professores do quilombo, tem professores da cidade, e esses professores da cidade já estão lá no quilombo, e a gente fica com receio porque está indo de Oriximiná, está indo de Porto Trombetas. Nós, enquanto Associação Arquemol, nós estamos em conversa com as instituições, com o Ministério Público, para que essa situação seja revertida. Nós não queremos o retorno das atividades escolares nesse momento. A promotora Ione Nakamura, da Procuradoria de Justiça de Santarém, tem acompanhado esse debate e traz mais detalhes sobre a posição das comunidades. As comunidades indígenas estão relatando que não vão aceitar que nenhum professor indígena ou não indígena que esteja na cidade entre nas aldeias. Eles não decretaram uma situação de isolamento total, porém eles concordaram que os professores indígenas que estão na aldeia possam passar o material, as apostilas que os professores que estão na cidade estão elaborando. Nós fizemos uma reunião, ainda em julho, final de julho, para tratar dessa temática, onde as comunidades puderam colocar todas as suas preocupações com relação a esse retorno. Então, o que eu posso dizer e afirmar é que, no momento, a decisão da Secretaria de Educação do município de Oriximiná é de que não haverá retorno de aula presencial enquanto as autoridades de saúde pública não afirmarem que a pandemia está sob controle. Esse dado é variável, ele depende do número de casos em cada município. Enquanto as aulas presenciais não são retomadas, os alunos tentam dar conta do material didático sem o acompanhamento do professor. Pais e mães fazem o que podem para ajudar os filhos a continuar estudando. Mas esse não é um processo fácil, porque nem todos os adultos têm preparação adequada para resolver os exercícios propostos junto às crianças. Cleone de Souza Matos, líder da comunidade quilombola peruana em Óbidos, nos conta um pouco dos desafios enfrentados pelas famílias. Porque, assim, chegam as atividades até as crianças, mas os pais, nem todos, têm um preparo para que ele possa estar ajudando a criança a entender o que tem que se fazer naquelas atividades. E também aquele tempo ali dele estar dividindo, tendo que conciliar trabalho com os horários de atividade das crianças, dar atenção para as duas coisas, enfim, a mãe, dona de casa, cuidar das coisas de casa, o pai vai para o roçado, enfim. Já a professora da comunidade ribeirinha Boa Nova, em Oriximiná, Maria de Fátima Vieira Lopes, relata as dificuldades dos próprios professores na hora de desenvolver o conteúdo dos cadernos de atividades. Bom, as dificuldades que encontramos é a questão do uso de internet, o qual não temos acesso. E precisamos muito para produzir os cadernos de atividade remotas aos nossos alunos. Para nós, professores, está sendo um pouco difícil não podermos ter o contato direto com o nosso aluno. Sabemos o quanto fazemos falta para eles em questão de direcioná-los em suas atividades. Mas, apesar da dificuldade que encontramos, fazemos o possível para que chegue até nossas crianças essas atividades, pois sabemos da importância que a educação tem em nossas vidas. Mesmo que os professores e famílias façam de tudo para lidar com as adversidades, fica a dúvida se o ensino remoto será capaz de garantir um aprendizado de qualidade. Esse questionamento é importante porque o aprendizado de hoje influenciará o rendimento dessas crianças quando voltarem às aulas presenciais. O professor Salomão, da Universidade Federal do Pará, compartilha sua preocupação. O ensino remoto parte da ideia de que na impossibilidade das aulas presenciais você tem que lançar a mão do que for possível para as atividades continuarem. Aí, nesse que for possível, aonde tem internet, usa internet. Onde só tem o WhatsApp, usa o WhatsApp. Onde não tem energia, manda o professor produzir caderno de texto, mandar para lá. Ou então, manda o professor gravar videoaula e mandar para os alunos assistirem. Ora, o ensino remoto, primeiro, parte desse processo de improvisação. Qualquer coisa serve para que a educação continue. A gente briga por uma educação de qualidade. Não é por qualquer educação. Certo? A gente vai fazer isso só para dizer que as aulas estão continuando. Entendeu? Não faz sentido. Se o ensino remoto é um desafio, a volta às aulas presenciais é um desafio ainda maior, porque apresenta o risco de uma nova onda de Covid a ser avaliado com cautela. Segundo Diego Xavier, da Fiocruz, o impacto de um surto de coronavírus nas comunidades pode ser bem maior que nos centros urbanos. Agora, se a gente for pensar na perspectiva de uma aldeia indígena, por exemplo, essa aldeia, ela é, geralmente, ela é mais distante dos locais de atendimento, principalmente atendimento de alta complexidade, a gente está falando de UTI. Então, a gente já sabe que o tempo que o paciente leva para chegar para fazer o atendimento, ele é preponderante na sobrevida do paciente. Então, a tendência de que essa pessoa venha ao hotel é maior do que quem mora próximo a um local de atendimento de alta complexidade. Então, a gente pode, sim, acabar tendo furtos nessas aldeias e a mortalidade aumentar muito para essas comunidades. Pois é. Então, para que o futuro retorno às escolas seja de fato seguro, são necessários diversos ajustes e mudanças, os chamados protocolos. Especialistas em saúde recomendam salas de aula arejadas, maior distância entre as carteiras dos alunos, álcool gel disponível para todos, banheiros limpos com água e sabão abundantes, limpeza frequente de superfícies como carteiras e portas e uso de máscaras de proteção durante todo o tempo. Além disso, existe a recomendação de testagem periódica para a Covid na população escolar. A gente precisaria testar nesses locais, toda essa comunidade escolar, mas testar o tipo de teste que a gente acha a pessoa que está transmitindo, que é o PCR, que é um teste mais difícil de ser feito do que o teste rápido, mas teria que fazer esse PCR. Na medida que eu acho um caso, por exemplo, eu identifico um aluno com um caso, eu vou isolar a família dele, os contatos dele, e eu vou continuar assinando os contatos para interromper a cadeia de transmissão. Para que esses protocolos de segurança possam ser seguidos, as prefeituras precisam preparar as escolas antes da volta dos alunos. Cleone de Souza Matos, líder quilombola de Óbidos, relata que a estrutura atual não oferece itens mínimos de higiene e conforto que permitam a reabertura. Nas escolas, nas comunidades, elas não têm estrutura para garantir a segurança dessas crianças seguindo todos os protocolos de segurança, porque é uma estrutura muito precária. Falo aí pela Escola Santo André, que é a escola lá da comunidade quilombola peruana, que hoje, se vai lá onde funciona a escola, não tem sequer nem água. Então, assim, às vezes as crianças trazem água de casa para tomar lá na escola. O professor Salomão, coordenador do Fórum Paraense de Educação no Campo, também questiona a capacidade das escolas seguirem os protocolos de prevenção. Está tudo muito fora da realidade do que acontece com as nossas escolas rurais em qualquer uma dessas comunidades. Porque o nosso rural é muito diverso. É lógico que tem locais onde as escolas nucleadas têm uma estrutura melhor e você pode fazer esse ensino misto de escalonamento, entendeu? Mas nós temos escolas, como eu falei para você, que se você for estabelecer um método inglês de distância de uma criança para a outra, não estuda nenhum terço das crianças que serão escalonadas. Certo? nessas escolas, que não são poucas, são muitas, o professor está lá sozinho, não tem apoio de ninguém para ajudar na higiene da escola. Essas escolas são precárias. A infraestrutura é muito... Às vezes, elas são escolas pequenas, cobertas com telha de brasilite, você imagina o calor da nossa região, entendeu? Elas não têm ventilador, porque não têm energia elétrica, muitas delas. Muitas delas não têm água potável, ainda que a Amazônia tenha 20% da água doce no planeta. Muitas delas não têm sede própria. Não há nenhum movimento do Estado no sentido de garantir que essas condições que eles dizem que vão acontecer, realmente vão acontecer. A equipe do nosso programa tentou contato com as secretarias de educação de Oriximiná e Óbidos, mas não teve retorno. Como a gente pode perceber, ainda não existe uma resposta 100% segura sobre como deve ser o retorno às aulas presenciais. É importante entendermos que o problema que vivemos hoje será resolvido a longo prazo e que, até lá, precisamos continuar nos cuidando. Como alerta o pesquisador da Fiocruz, Diego Xavier. Quanto mais tempo a gente dá para a ciência trabalhar, o mais a gente encontra soluções para evitar o pior problema. As crianças estão perdendo tempo no ano de aula, mas a gente precisa de tempo para encontrar essas saídas e a gente precisa de tempo para produzir a vacina também. Se olharmos para a educação como algo mais amplo, para além da escola, é possível ver que esse período de pandemia também nos traz aprendizados. Ana Lígia Escaquete, gerente pedagógica da Associação Nova Escola, traz essa perspectiva. Fala-se muito num ano perdido na educação e eu costumo dizer que esse ano não é perdido. Muita coisa está acontecendo, a gente está aprendendo muita coisa com esse ano, nós estamos nos reinventando, nós estamos nos conectando mais às nossas famílias, às nossas casas, a outras coisas diferentes. e certamente a gente vai ver que na educação esse é um ano que vai trazer muitos aprendizados. E assim, encerramos o programa de hoje. Obrigada a todos e todas, bons estudos e até a próxima! Música Legenda Adriana Zanotto